Olá pessoal, Raquel do Cação Canina. Tô aqui pra fazer com vocês duas coisinhas. Primeiro, eu queria saber se vocês estão gostando do formato dos novos vídeos, mais curtos, respondendo as perguntas de vocês. E segundo, pra saber se a gente muda ou não muda o nosso... perguntas e respostas ao vivo de sexta-feira. De repente, pra um horário um pouquinho mais tarde, eu tava pensando em fazer de repente as nove ou de repente a gente mudar pra um domingo. Então, eu quero a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários desse vídeo. O que vocês acham melhor? O bate-papo nosso ao vivo na sexta, mudando pra nove da noite, ou de repente no domingo, umas seis horas da tarde. Me avise o que vocês acham, vai ser um prazer ouvir de vocês, afinal de contas, esse programa é pra vocês. E me avise se vocês estão gostando do formato dos vídeos mais curtidos, tá bom, pessoal? Espero ouvir de vocês em breve e a gente se vê em breve no próximo vídeo.